Olá, ao longo de todo esse ano de 2020, as relações entre a China e os Estados Unidos têm piorado muito. Nas últimas semanas, em plena pandemia, houve fechamento de consulados, ameaça de sanções, de banimento de aplicativos. O que está acontecendo, quais são as razões desse conflito e para onde nós vamos nos próximos meses? Bom, o primeiro ponto é que essa deterioração das relações bilaterais não vem para agora. O governo Trump é quase uma caricatura das posições anti-China nos Estados Unidos, mas elas hoje estão presentes em vários aspectos da sociedade americana, também na oposição do Partido Democrata, na imprensa, na universidade. E esses conflitos também não começaram agora com a administração Trump. Eles se tornaram maiores e mais intensos, pelo menos desde a crise financeira global de 2008. Antes disso, nos anos 90, nos anos 80, o que tinha prevalecido nos Estados Unidos com relação à China era uma visão de que se a China entrasse nas organizações internacionais, na ordem liberal global, ela se tornaria um país mais adequado àquilo que os americanos esperavam dela. E o auge dessa estratégia foi o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio. Só que alguma coisa não funcionou nessa estratégia. E a razão principal, a causa de fundo de todos esses conflitos, é que o desenvolvimento econômico da China se acelerou tanto, chegou a um nível tão alto, que a China hoje é uma rival para os Estados Unidos em várias áreas. Por exemplo, nos produtos de tecnologia avançada, que envolvem o padrão 5G de internet, inteligência artificial, internet das coisas, uma série de tecnologias que estão associadas à quarta revolução industrial e que vão ser absolutamente essenciais para a nova onda de inovação global. Outra razão para isso é que a China também ampliou o seu poder militar, em particular o seu poder naval e passou a ter também uma diplomacia mais assertiva na defesa dos seus interesses. Por exemplo, contestando uma série de fronteiras e limites territoriais no mar do sul da China, na disputa de fronteira com a Índia e assim sucessivamente. E além disso, a China não só ingressou nas organizações internacionais e tem buscado mais influência nelas, como também criou as suas próprias organizações, em particular aquelas dedicadas à Ásia. Esse é o caso, por exemplo, da Organização para a Cooperação do Xangai, que lida com o combate ao terrorismo, ao separatismo e tem como parceiros a Rússia, uma série de países da Ásia Central, a Índia e o Paquistão como observadoras. É o caso do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. O mesmo é o caso do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Então, essa China, muito mais poderosa e muito menos propensa a ser contida pelo Ocidente, se tornou um problema para os Estados Unidos. Como é que os americanos lidam com essa potência em ascensão? E, bom, o que vai acontecer agora? Há uma eleição presidencial em 2020 nos Estados Unidos, mas mesmo que o Trump perca essa eleição, que o Partido Democrata volte ao poder, esse nível de enfrentamento com a China vai continuar. Na verdade, essa política mais dura com a China, do Trump, da guerra comercial, é uma das suas poucas iniciativas que realmente tem apoio bipartidário nos Estados Unidos. O que mudaria caso Joe Biden vença a eleição é que esse conflito se daria em outros níveis. Por exemplo, a gente pode esperar, com uma eventual vitória democrata, um retorno a uma política americana mais multilateral de valorizar as alianças, como a OTAN, de buscar de novo um fortalecimento de ações na ONU. E, talvez, uma política com relação à China que focasse não só na questão econômica e comercial, mas também em temas de direitos humanos, envolvendo Hong Kong e o Xinjiang, que estão presentes também no discurso do Trump, mas de uma maneira ainda bastante secundária. E tudo isso é ruim para o mundo. A gente vive um momento de pandemia em que a cooperação internacional seria fundamental, por exemplo, para descobrir uma vacina, para combater o vírus. E, no lugar disso, o que nós temos é um cenário internacional cada vez mais conflituoso entre as duas principais potências do mundo. Isso é muito ruim também para um país como o Brasil, cujos dois maiores parceiros comerciais são exatamente a China e os Estados Unidos. claro que o Brasil pode ter uma política externa voltada para extrair o máximo do conflito entre essas duas potências. Mas, se o Brasil não souber aquilo que quer, infelizmente vai valer aquele velho provérbio de que, em briga de elefante, quem sai perdendo é a grama. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.